E aí Tem, tem... Não tem, tá liberado, você começou a gostar e mina Não, chega aí RC Não, chega aí RC Nossa O cara soltou um, talvez eu tenha escolhido a peça errada Ele nem sequer falou, obrigado cachorro Por ter me tirado de lá O cara simplesmente cagou pra tudo Caralho, patrão, você tá vivo, mano? Top 10 é essa aí, porque ele vai jogar pro YouTube Ei, tralha Eu te contato, isso aqui é pegadinha e é um holograma nele Ele tá na ilha, ele tá na ilha Que não dizer pra uma pessoa que morreu Um holograma? É Caralho, patrão, você tá vivo, cusão, cara Tá, Lu, isso aí tá saindo um holograma dele É Dá um botadão nele pra eu ver então Não, não, tá doido Vai passar por dentro, vai passar por dentro Não, mas o que que deu aí? É holograma ou é uma parada? Mas ele consegue ouvir a gente? Qual que é a parada? Ouve, ouve tudinho Ouve tudinho, só não fala mais, patrão Qual é, patrão? É o momento mais pessoal dele, caso que ele vai falar Como assim, não é pessoal dele? Eu acho que ele tá esperando, tipo, dar um momento certo pra ele chegar falando, tá ligado? Ah Aí, tralha, faz uma coisa Ah Volta, volta Volta Não ouviu você Como assim, cara? Volta 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 agora Caralho Caralho, era holograma Caralho Caralho Caraca Viu? Caralho Caralho Mas na hora que eu cheguei ele tava sumindo, mas beleza Ah, suas mulheres E esse ali não, o Luiz paulo não? Ah não Então, é o Luiz paulo Oma esse aqui eu posso testar pra você Caralho Toma Caralho Passa por dentro Caralho Passa por dentro Caralho 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 outras pessoas não. Entendi, que bom que você está bem, cara. Bem é uma palavra muito forte. Bom, talvez eu esteja. Mas você está matando, né? Que dripezinho, sacana você está bluseindo. Fala aí. Tênis vermelho, blusa verde, misto. Esse misto no escuro. Cabelazo. O cara que está sem camisa. Porra, o que você usa essa roupa aí, cara? O que você está falando? Essa aqui. Pelo menos eu tenho uma, né? Galera, vamos ficar no clima legal. Galera, pessoal, amizade. É o patrão. Ele está o patrão ali. Enfim. Conor, o que você já adiantou para ele aí? Patrão, bem pouca coisa. Só perguntei se aquele negócio lá que eu te falei, se ele... Pode dar um papo. O que? Pode dar um papo. O que nós está quebrado aí? É. Falei que, tipo, a gente estava na merda, né? Que tinha uma rapaziada da Cidade Nova aí dominando a porra toda. Ele falou que já tinha percebido. Falou que está focado no grupo dele aí. E aí eu fui e falei que tinha uma rapaziada aí que estava trampando para os caras. Que estava pegando um migalho aí de alguma coisa em troca de informação. Porque a gente não está vendo tanta gente armada por aí, essas coisas assim. E aí eu falei com ele. Eu e o Gemara, patrão. Você acredita que eu e o Gemara? Eu e o Gemara nunca fizeram isso aí não, patrão. Sacanagem. E quem foi que pegou contigo? Vagabundo de terno preto e camisa vermelha lá na favela. Eu e o Gemara falaram que me conhecia. Falou o nome da minha galera. Falou que nem queria mexer com eles. Aí a gente está adiantando para ele que esses caras aí são a ordem, né? Os projetos dele para lá também. Então assim, alguma coisa a gente não está sabendo. A gente está sendo observado, está sendo fitado. E tudo em troca da gente ter informação do Boltz, né? Então agora o RC, a partir do momento que ele sair daqui, se ele for fitado, é porque alguém contou ou coisa do tipo. O Brasil está dormindo, não? Certeza. A idade não é tão grande, né? Peguei a visão. Enfim, diversas coisas aí aconteceram aí. Aos poucos você vai saber no que é para você saber IRC. Mas no momento atual aí eu estou precisando de pessoas aí em quem confiar. Eu não esperava ser recepcionado por 40 pessoas ali embaixo. Então... Não temos muito o que fazer, entendeu? Então a partir de agora vocês estão totalmente envolvidos no esquema aí. Não tem como se escudir. Mas sai ligado, né, patrão? Sempre fechado contigo e poucas ideias. Ô, véi, você dá muita info. Foi mal, Carol. Foi mal, Carol. Então, como eu falei para o Corno, tenho que repetir para você também. Não consigo mais passar a mão na cabeça de vocês. Não consigo mais ser... Deixar vocês intocáveis ou coisa do tipo. Ou fazer o que eu posso. Não nesse momento agora. Só aos poucos aí conquistando as coisas aí. Pegando tudo de volta. Um contato dali, um contato dali. Já estou com bastante informações que em breve a gente já vai começar nossas operações. Só que para isso a gente precisa estabelecer aí um grupo forte aí. Deu certo, irmão. E colocar algumas coisas na pista para rodar. Obrigado. O que? Total. O que deu certo, galera? Hoje o Corno aí está com os alarmamentos aí que eu consegui para ele botar para vender. Só que a gente também precisava pôr as questões aí das munições na pista também. Obrigado. A gente está querendo ser o mais excleto possível. E explica para ele um pouco aí como você pretende operar o Corno. Sim. Então. Pode repetir a pergunta? Como que a gente vai operar? Explica para ele como você pretende operar aí. para a gente alinhar aqui o que a gente vai fazer. Tá. Então. Para começar, eu acho que a gente tinha que... A gente tinha que se fortalecer. Nós dois. Né? Primeiro. Para começar a pegar umas informações do lado de lado. O mesmo jeito que os caras estão pegando do lado de cá. Ao mesmo tempo que a única forma da gente conseguir se estruturar é vendendo essas paradas, para a tronteira. Como quiser, mas a gente precisa colocar essas armas para girar. Por quê? A gente acha que do mesmo jeito que os caras estão sendo feitos de... De fantoche. Fornecendo pouca coisa em troca deles ficarem trampando aí, dando informação. Seria uma forma bem fácil da gente botar os caras para brigar entre si. E um começar a questionar o outro. Até a gente começar a agir de igual para igual. Por quê? Porque hoje os caras estão no monopólio do caramba, porque eles sabem que não existe ameaça nenhuma. Até eles começarem a pensar que talvez eles não estão do lado certo. Então eu acho que a gente poderia começar a armar uma rapaziada, botar uns grupos de pista para mostrar serviço. Colocar a galera para meio que se intrigar, né? E aí a gente coloca o pau na mesa. Esse é o plano. Mas isso não é o que a gente acabou de falar e discutir. Eu quero saber como vocês pretendem operar. Isso aí é o... Não é. Isso que a gente já falou. As armas vendem o quê que... Não estou entendendo. Eu quero saber como você pretende operar. Como que a gente vai operar isso? Tem mais pessoas que são fiéis ao senhor, né, patrão, também. Então. Tá ligado? Tipo, eu mesmo não sabia que o senhor estava vivo. Eu estava vendo toda a atividade rolando ali. Vi esse povo aí assumindo as paradas, tá ligado? Turma do... O cara está tentando dar um meta no chat. O chat só comenta turma do pagode. Que ódio. Se eu não tivesse nem o conhecimento do senhor, tá ligado? Eu poderia ter até aceitado alguma parada. Entendeu? O senhor até... Conhecimento da gente estava morto. Que chat é esse, irmão? É, mas então assim... Não dá pra dar meta porque é turma do pagode pra tudo que ela... Então a gente tem que encontrar essas pessoas. Porque além de só munição e arma. Tem diversos tipos também de parada aí que o senhor forneceu pra gente. E pra gente tomar essa parada. E tem muita gente boa aí pra gente colocar a nossa equipe, tá ligado? O... Diana. Oi, patrão. Como que a gente pode operar isso? Bom, foi que eu comentei aqui com o chefe. A gente poderia pelo menos ver os próximos que são mais de confiança pra gente agir na descrição. E ainda a gente não estabeleceu valores, né? Economicamente falando, eu acredito que as... Que as HK poderia... A gente poderia pelo menos começar por elas, depois pelas Fives. Puxa, tá muito rápido. E aí... A gente ir conhecendo mais o terreno, né? Porque aparentemente ninguém é confiável mais na cidade. Ah, então vocês querem começar vendendo as HK. E pra quem que vocês vão vender e como que vocês vão vender? Ah, eu acho que tem muita gente na cidade que tava no mesmo foco, igual o RC exponhamos, de começar a expandir o próprio grupo, entendeu? Em vez de ficar querendo mostrar serviço pros caras lá, os caras que expandiam o próprio grupo. Eu acho que a gente pode começar a achar uma rapaziada na pista que tem potencial. E de forma anônima a gente vende, entendeu? Sem ter que defender lado, sem ter que falar quem que é a gente, nem onde que encontra. E a gente começa a botar essas armas pra rodar na pista, de forma que a gente vai até o cliente, né? O cliente vem até a gente, né? Que aí se os caras soltarem informação, além deles ficarem sem arma, eles ainda não conseguem comprar de novo. Mas se a gente vê que é um grupo que tá na calada, não passa, não sabe de nada, a gente ainda consegue entregar pra mais gente, né? Porque assim, como a gente vai ter arma e munição, eu tenho certeza que o pessoal vai fechar com a gente. O cara não vai seguir os caras lá, tá ligado? A não ser que a notícia corra e aí o lado de lá também comece a ter munição e arma. Aí... Pode já tá tendo, né? É, a gente não sabe ainda, né? No momento, pessoas de confiança são escassas, né? É, é... Galego. Você tem a função, agora pra frente, descobrir se os caras estão vendendo arma. Vai, acha. Quero que você compre uma arma dos caras. Pode ir. Agora? Bom pra caralho seu serviço. Amassa. Caralho, que negócio! Se despeje da rapaziada. Dá um abraço aqui, velho. Essa passagem foi na praça. Calma aí, calma aí. Eu acabei de te conhecer, mano. Eu posso fazer uma coisa, assim, eu não posso ir, mas eu posso colocar pessoas na minha confiança aí pra ir atrás. Como você vai fazer, não me interessa. Eu quero resultado. Eu quero... Tipo assim, eu já vi que tem alguns grupos, já, de pista. Então, assim... Valeu, Galego! Tamo junto! Alguém consegue fazer um edit do Diego? Do Galego entrando, do Galego saiu. Pra ver qual o pé ali que eles estão, é, de... Na mesma hora que o cara entra, ele já vai no reverso. E a gente começar a puxar pro nosso lado, tá ligado? Porque tem diversas famílias aí, hoje... Tem uma família que fica no Samir, tem outra que ficava lá nos Crips, tem uma galera que fica nos Balas, então tem muito grupo de pista, tá ligado? É, então, porque essa galera dos Crips aí, parece que meio que lava grana, a gente meio que não entendeu ainda qual que é dessa rapaziada aí, viu? Acho que é 40% que eles... É, né? É, né? A parada que o pessoal de lá tá fazendo, é a gente mandando migalha, né, mano? Pros caras de pista que nunca teve oportunidade na vida nenhuma, estão colocando os caras de soldado pra vir atrás da gente, tá ligado? E não tem grupo confiável no momento na pista. A gente pode tá falando com a pessoa que acha que é confiável, não é, tá ligado? Exato. E como que a gente reverte essa situação? Mas o que a gente... Você já falou pra ele o que a gente fez mais cedo aí? Não, o que a gente fez mais cedo? A gente não lembra. Eu tenho um grupo aí, patrão, que tipo assim... Trabalhou pro senhor... E eu tenho certeza que eu mandar o papo, ela me abre o jogo, tá ligado? Quem que é? Que é a pimenta, tá ligado? Que é fechamento minha de muito tempo. Nas meninas, tudo lá com esse de muito tempo, tá ligado? Tá, peraí, como não é o papo? Obrigado, mano, geladeiro. Já volto. Desculpa aí, Luiz Paulo. Puta merda. Mas se eu falar que confia na pimenta, ele me fudeu. Aqui ele me fudeu. Pô, chega pra mim. Fala que não confia na pimenta. O cara é amigão da pimenta aí. Ai, mano. Quer saber? Olha a merda. Então, patrão, é aquilo, né? Eu tenho diversos amigos na pista aí também, mas... Eu sei que não é fechamento meu de trabalho, né? Eu acho que ele deve separar bastante as coisas. Mas se ele falou que é de confiança... Em vez de a gente olhar isso pelo lado negativo, a gente pode colocar pro lado positivo. Então, fazer aquele plano ali que você acabou de falar, tá ligado? A gente se aproxima dela até o ponto que nos interessa. Ela aproxima da gente até o ponto que nos interessa. E a gente vai trabalhando num conjunto. E munição pra matar aqueles 45 ali embaixo? Então, se ninguém pinar... Acho que vai ficar sobrando um ou dois no máximo. Aí a gente consegue passar a faca. Porque pelo tanto de gente ali não tem munição pra isso tudo, não. A gente vai precisar que eles fabriquem, pelo menos, entendeu? Ai, que merda, hein? Tô te falando, patrão. Às vezes a vida é difícil. Se a gente não começa a dar o primeiro passo tropeçando, a gente não corre nunca. Ah, mas assim... Eu te falei pra você olhar duas pessoas. Você veio aqui e falou que mano, aqui o piato é fechamento dos caras. Aí eu chego, tem 45 pessoas ali embaixo. Tava tudo indo bem, até o cara falar que é amigão fechado com ela e não sei o quê. Patrão, mas é porque se você olhar pelo bom lado também, você me deu 24 horas, né? Como é que em 24 horas você descobre se é uma pessoa de confiança ou não? Eu precisei menos disso pra descobrir com você. Vamos lá. Pô, mas é porque eu não tava numa linha de cueca sendo feito de danada por aqueles caras de terno. E ele salacrando, sendo que ele tá errado, porra. Nossa, tá mal frio, acho que ele tá meia bom, vou ensinar. Caralho, o Gabi apagou tudo! Filha da puta! Olha que filha da puta! Aí, ô seu filha da puta! Aí, ô seu filha da puta! Então, a gente tá num impasse aí, tá ligado? Hum, agora é que o... O Conor já fez toda a merda aí, não tem muito o que a gente fazer. Deve, deu. O que é que é que é que o... O que é que deu? Ué. Porra. Oxi. Tá falando ou não, patrão? Ô, chefinho, acho que é você que fala. É eu que tenho que falar? O que é que deu? Não sei. Não, o ventrão tá... Tá me ouvindo? Tô, tô. Agora sim. Eu tô ouvindo todo mundo, mano. Eu também tô. Não. O que você tava falando é que... A situação aí é que... O Conor não tem confiança na pimenta, não. Pra falar a verdade, zero. Posso tá errado? Eu tô por fora, mano. Tô por fora. Tipo, porque... Pô, pra licença. Agora eu falei. Ninguém chegou até mim pra nada, tá ligado? Só tô correndo corrida aí, fazendo as paradas aí. Assim, mas sendo sincero, eu só falo que não confio nada nela, pelo nome dela, rodar é uma as paradas que tava envolvido do lado de lá. Mas assim, patrão, igual o RC falou, às vezes uma rapaziada que é fiel a você só tocou a vida pra não ficar sem o que fazer, tá ligado? Às vezes pode ser que se ela realmente quiser fazer um bem bolado, ela pode soltar umas informações pro RC, trocar umas ideias aí, e o RC acabar trazendo ela pro lado de caso, tá ligado? Se ela for realmente confiança. Eu tenho certeza, se a chefe fechar do outro lado, ela me fala. Aí. Eu tenho total certeza. Tá ligado? Tá. E aí, Conor? O que a gente faz agora? Pô, eu acho que primeiro a gente tinha que começar operando. A gente tá aí tipo yin e yang aqui, né? Arro e munição. Então, primeiro a gente tem que começar a se estruturar e ir pegando informação aí. Eu acho que a pimenta, se ele falou que é de confiança, e você também falou que é de confiança, patrão. É só eu que preciso pegar essa confiança, entendeu? Também assim, a confiança, eu tenho confiança que ela vai falar pra mim. Agora, se ela é fechada com nós, eu não sei, tá ligado? Então. Mas se ela estiver fechada com o outro lado, ela vai me falar, eu tenho certeza disso. Ô, licença, eu queria atrapalhar vocês aqui, mas patrão, já tem a resposta que você me fingiu aí. Liguei pra um contato meu aqui, falou que o pessoal dos balas, 100% fechamento pra barragem, que a barragem tá fortalecendo eles. 100% deles, uma, duas armas lá nos balas. Tanto que ele me falou aqui que quando não tem droga lá na barragem, tem nos balas. Tá ligado? Caralho, de fã. Então a gente já tem a resposta hoje. Caralho. Caralho, patrão. Só a barragem, tá ligado? Ô, reina. Isso. Ele tem informação só da barragem. Barragem com os balas. O resto, ele não tem informação ainda não. Essa é uma informação muito válida, né? Seria bom ter uns guetos, né? Eu já vendi droga pra esses caras aí, já, mano, dos balas, já, velho. Aquela vez lá que tu me passou, tá ligado? Bom, o fato é... O fato é, a gente tá sem espaço. A gente vai ter que abrir um espaço em algum lugar aí. Puta, que para, quase que eu tomo um PK. Não que a gente chegue e passe todo mundo desse balas aí, domina aquele lugar lá e... E bota outro, papo reto. Não, para a gente dominar um território aí é um tapa, viu, patrão. Você ia dominar também, quebrar aquele tucano lá também, poucas ideias, patrão. Tô cheio do Adjom com ele já, hein? E pegou na pior, eu de faca, eles de arma. Mas não conseguiram fazer nada. Uma coxinha do Adjom. E se fizesse um batidão em um desses guetos aí, oferecer segurança pra eles, armamento, pá, né? Isso que é na contenção deles. Mas aí eu acho que eles falavam que o ducano é grande, cuzão. É grande, eu digo, os outros guetos tem sido balas, entendeu? Pra gente começar a levantar o nosso, tipo, vados da vida, entendeu? Não, mas aí não tem sentido, Brás. Porque não tem sentido, porque a gente já sabe que o cara sempre tem o pensamento do carro. Por que ele fechou só com o gueto e não com tudo, tá ligado? Não, acho que se a gente tem confiança, quem tem que colocar a rapajada lá é a gente, tá ligado? Tem que dominar a parada e ir pegando aos poucos. Não tem sentido nenhum isso aí, meu. Só que assim, ó. Tem um probleminha aqui, ó. Os caras são fechados ali dos outros guetos, entendeu? Ó, os caras dos balas, eles compram aquelas casas mesmo, tá ligado? Aquela casa é deles. Porque eu já fui lá e eles, tá ligado, foram comprar as casas e pá. E eles, as casas é deles mesmo. Então essa parada de só dominar é complicado, porque não tem como tirar essa figura dos caras. A gente vai dominar os caras, os caras vão ficar morando lá. Eu só passando aqui, irmão. É, tem isso também, mano. Só que aí tem que ter uma rapaziada pra botar lá, né? Isso é o ponto. Tá aqui aquela coisa, né, mano? Aí, nesse também, os caras vão chegar em nós e nós vai ter que... Mano, não é só... É, vai ter que se tentar, né? É só botar os caras lá, mano. Porque bota os caras lá, os caras, pô, vai chegar lá, pegar nossos malucos e foda-se. E aí? É, certo. Tô aí, mano. Tem minha rapaziada aí, pro que tiver, mano. Poucas ideias. Preciso vacilar aí, mano. Tá. Vamos por partes aqui. A gente já... Já deu alguns passos hoje, Zé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.